Fim de semana romântica... Olha que uma machucaz a camisa, que tive toda a manhã a engomar a camisa. Não posso agora estar-te a dizer onde é que é o fim de semana, senão estraga a surpresa. 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 Então aceita o desafio do seu gajo? Claro que eu aceito, meu amor. Claro que eu aceito, meu querido. Vamos fazer as malas, partimos já? Não, é só um tempo de eu passar a camisa pelo ferro, que agora já me amarrotaste, meu amor. Pois vamos, está bem? Amor, voltaste-me a fazer sentir a mulher, a fazer... Sim. Oh, meu amor, oh... Pronto, vai agora andando, amor, vai. Foi eu fazer um telefonema para marcar a nossa surpresa. Surpresa, amor. Surpresa. Ai, filho do que tu te poste a livrar, hein? Esta mulher dá contigo em carnia, carnel. Imagina, com tanta prestação que há para pagar. Ainda por cima a velha é a avalista. Toda velha. Esta gaja. Tanta gaja. Tudo assim de gaja de ir a me trocar esta... esta cínica. Estou. É do Parque Campismo da Cova da Piedade. Arranja-me lugar para esta noite, hein? Não, é uma tenda pequena. Não é que elas têm nome de gelado. Iglu, exatamente, Iglu. Está bem. Então até já, muito obrigado. Surpresa, surpresa. Amor, estou com um bocadinho de frio, amor. É natural. Isto é ao pé do mar, corre uma araixa. Está contente? Não era bem isto que eu esperava hoje. Foi ou não foi uma grande surpresa? Está. Está a ser uma grande surpresa. Eu nem fazia ideia que tu tinhas uma tenda. É gira, não é? Tem nome de gelado. Estamos a raja, ó lá, ó. Iglu. Iglu, é isso mesmo. Foi uma tenda que eu comprei. Para um curso de escutismo que estou a tirar com o Zé Carlos. Não tinhas dito nada. Então, se te dissesse, isto perdeu o encantamento, amor. O que é que estás a fazer agora? Estou a fazer uma salada. 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 Ai, controla-te nela, olha as prestações. Salada. Salada. Professora, doutora, é uma salada que eu estou a fazer, que leva atum, leva muito, leva ovos, leva batatinha, leva muita cebola. Cebola? Tu sabes que eu odeio atum, que eu odeio cebola, ainda por cima vou ficar com o Alitão Rímel e tanto a fazer isso. Ai, pois vamos, pá. Logo hoje, que eu tinha planeado, passar a noite inteira a beijar-te, amor. O gajo e a gajo agarrados na... Ai, que pena. Olha, fica para a próxima, amor. Não faz mal, não fica importância. Veja-me na mesma, amor. Veja. Olha, vira lá se está bem cozidinha, querida, vira lá. Ficou embexada, a menina ficou embexada, pronto. Está mais de que... Olha isto, olha tão bom, está a baleira, já. Não, não. É um pauzinho que se mistura que é muito bom, eu também quero. Amor, não tem importância, o cheiro da comida. Nada é mais forte do cheiro das nossas hormonas, meu amor. E as nossas o que, querida? Amor, não são regelas de cebola, nem postas de atum. Vou impedir que nós consumamos. Nós vamos consumar o ato, amor. Ah, amor, não se diz consumar, diz-se consumir. Está-me a rasgar a caminha, está pronto. Amor, anda a dar-me uma irmã às tuas filhinhas. Só um bocadinho, só um bocadinho. Amor! Tu vês o que há nada a fazer? Tu vês o que tu vizesse? Cala-lhes você as suas gasosas. Tu vês o que tu vizesse que me estragaste a noite? Amor, não tem importância, são só uns pacotezinhos de natas, não tem importância. De natas? Isto é nata humanizada. Amor, não tem importância, não grites, por favor, vou dormir para o carro. Eu vou continuar. Não toques, parece um monte de champilis. Santo Luís. Com licença. Amor. Com licença, tanta gaja, pô. Tanta gaja que me queria, resmas de gajas atrás de mim. Amor. Vai-me ficar esta química. Fica-se a tomar a conta da tenda que ainda não está paga. Está louco, está. Amor, amor. É morta, tu me queres ver, é? Você acha normal estar na banheira com o senhor, é? Olá, Aurora, assim tem pouco que não te dizia. Dizia que não está normal, não é? Olha que vai a menzinha do senhor. Que senhor? Este senhor é o meu médico. Ah, é o seu médico, pronto. Está bem, com seus problemas de atrito e... Agora diga-me uma coisa, acha normal estar na banheira com o médico? Quem eu não vejo já há muito tempo é a esposa do senhor. Não é normal. Calha-se. O lugar da gaja é ao lado do seu gajo, não é? Na banheira com o médico. Não é? Não, não. Pois o senhor, doutor, e a sua esposa fazem um parmo-tumbi. Por esta vez passa. Quem os vê com os bolsinhos de filhos. Mais uma vez que eu entro nesta casa, que eu estava a estar de chorar. Se eu volte a entrar nesta casa de banho e se a vejo na banheira com mais alguém... Eu não aconozco dela. Eu não aconozco dela. Eu não aconozco dela. Você está me confundindo. E ela primeiro é de... Vai ver o que eu... Não me calo. Não me calo. Eu não aconozco. Você está me confundindo. Eu não aconozco dela. E não me calo. Você está trabalhando na casa de um dos da mãe do menino. Há mais de 10 anos. Que barbaridade. Meninas, saiam agora um bocadinho que eu tenho que dar um traque. Agora com licença. Amor, já venho também.